A nova versão da morte da torcedora do Palmeiras é assustadora. Com o surgimento de novas imagens e depoimentos, a versão inicial dos fatos acabou mudando o pessoal. E de acordo com uma matéria que foi publicada pelo Portal UOL, tudo teria acontecido mais ou menos nessa dinâmica. Inicialmente se acreditava que ela estava na fila para comprar ingressos quando uma garrafa teria atingido na região do pescoço e ela teria caído, infelizmente, já ter tido as paradas cardíacas e falecido. Entre tanta confusão entre os torcedores, que acabou vitimando a Gabriela, não aconteceu propriamente dentro do estádio e sim nas arredondezas, na rua Padre Antônio Tomás. Isso aconteceu na divisão da torcida visitante do Allianz Parque. A partida teve início por volta das 9 horas da noite, mas o interessante é ressaltar que esse confronto, que acabou seifando a vida dela, ocorreu 3 horas e meia antes. E aí em umas imagens divulgadas por câmeras, nós podemos observar um grupo de torcedores do Palmeiras e do Flamengo. Aparentemente, eles estão em um confronto, arremessando objetos de um lado para o outro. E é nesse momento que a câmera mostra a Gabriela. Ela aparentemente está com a mão no rosto, como se estivesse sentindo alguma coisa. Logo, um torcedor do Palmeiras se aproxima dela para entender o que estava acontecendo. Acredito que nesse momento ela já teria sido atingida pelos estilhaços de uma garrafa de vidro. Isso porque pensava-se que era a garrafa inteira que tinha acertado ela no pescoço e agora se sabe que a garrafa provavelmente espatifou no chão e os estilhaços foram no pescoço dela que cortou a jugular. Segundo o BO, a Gabriela sofreu um corte profundo nessa região. Nas imagens a gente vê que um torcedor do Palmeiras a fundo e um torcedor do Flamengo trocam arremessos de objetos. Leonardo Felipe, que foi o torcedor do Flamengo, foi preso em flagrante. Ele foi apontado como o responsável por arremessar a garrafa, cujos estilhaços acertaram a Gabriela. Uma atualização importante. No momento em que eu gravava esse vídeo, surgiu uma outra atualização. O Ministério Público de São Paulo pediu a soltura do Leonardo por entender que não foi ele que arremessou a garrafa e acabou acertando os estilhaços no pescoço de Gabriela. Segundo o Ministério Público, novas imagens podem mostrar que foi um sujeito barbudo. Então, para essa atualização ainda não se sabe muito bem. O que se sabe é que provavelmente ele será solto. Então, se tiver mais novidades, eu trago para vocês.